Baseado no comentário do nosso seguidor, vamos mostrar os três maiores clickbytes de The Walking Dead. Pra quem não sabe, clickbyte é basicamente uma parada que promete tudo e não entrega nada. É isso. E o primeiro foi Atlanta com o Centro de Controle de Doenças. O Rick fez o que fez, moveu o mundo, levou todo mundo pro Centro de Controle de Doenças pra nada, né? Aliás, pra quase morrerem no final, sorte que deram conta de explodir um vidro lá e escapar. Aí o Rick descobriu também que tava todo mundo infectado, mas assim, pra eles em si não foi nada, né? Pro pessoal que estava lá. Pelo contrário, na realidade, teve gente que morreu no meio, né? Aí um outro seguidor nosso comentou do Terminus, né? Eu não vou citar o nome dele aqui porque é impossível decifrar o que ele colocou de nome no arroba dele, né? Mas realmente, o Terminus também foi outro clickbyte gigantesco, né? Todo mundo acreditou que lá havia algo, e sim, havia canibais. E foi todo mundo correndo pra lá, né? As placas falavam, ó, santuários pra todos, quem chega aqui sobrevive e tal. E, na realidade, ninguém sobrevivia, né? Agora, disparado, pra mim, o maior clickbyte é o Eugene. Ele mentiu pra todo mundo. Na hora que ele apareceu, a gente achou realmente que ele sabia alguma resposta sobre o Apocalipse, que ele tinha alguma solução sobre o Apocalipse zumbi, e ele não tinha nada. Depois, lá na frente, ele falou, ó, o seguinte, eu não sei nada, e eu só usei vocês aí porque eu queria proteção. É isso. E aí, na sua opinião, qual que é o maior clickbyte da série? Qual que é a maior mentira do universo de The Walking Dead? Valeu, fui! E aí, na sua opinião, qual que é o maior clickbyte da série?